Olá, homeopatas, tudo bem? Mais uma vez aqui na Confraria da Leitura Homeopática e hoje nós vamos falar de um livro que se chama Níveis de Saúde, de Jorge Vitucas. Eu tive o prazer de conhecê-lo, eu fiz a minha pós lá na Grécia com ele em 2014 e esse livro é bem interessante porque ele caracteriza como determinante para o processo de cura, a determinação de potência e inclusive a observação da reação orgânica, uma metodologia chamada Níveis de Saúde. Fazendo essa divisão de níveis em quatro grupos, A, B, C e D, com 12 subgrupos, sendo que o nível de saúde Grupo A, nível 1, é uma média de 2% da população com um nível de saúde muito alto e o grupo D, nível 12, com um nível de saúde bem baixo, por vezes com transtornos de saúde praticamente irreversíveis, um nível praticamente incurável. Inclusive, esses níveis de saúde podem determinar a expectativa de vida do indivíduo, também a questão de suscetibilidade à invasão de micro-organismos. A determinação da potência do medicamento homeopático também é feita por esse nível de saúde, sendo que os níveis mais altos de saúde precisam de altas dinamizações e os níveis mais baixos de saúde de doses iniciais de até 30 CH. Vale lembrar que Vitucas não faz uso do LM, tá? No livro, a gente consegue ver também as medidas que devem ser adotadas após as reações ao medicamento, indicando ou não bom prognóstico e também conceituando o nível de saúde aos processos de agravação homeopática, seja com a duração ou em nível de intensidade. Nesse capítulo, a gente consegue fazer um estudo por meio de gráficos que contextualizam o processo do tratamento. Também, lá no livro, existe um capítulo com o estudo de casos com caracterização de sintomas peculiares, informações de como se faz o processo de repertorização e um prognóstico da primeira consulta. Em alguns casos, a gente consegue acompanhar, inclusive, o tratamento desses pacientes em diversas consultas. A última parte do livro, ela vai falar sobre os obstáculos à cura, que são necessários, né, pra observação de todos nós homeopatas, inclusive pra gerar a estabilidade da melhoria do tratamento. Um grande homeopata, um grande livro, que precisa ser lido por todos nós homeopatas, pois vai gerar um pensamento mais técnico, baseado em um tipo de metodologia. Fica aqui o meu convite pra você fazer uma leitura. E, nossa, como passa rápido, né? Hoje já é o sexto livro da série, dos livros selecionados da técnica homeopática, mas tem outros vídeos já anteriores, então corre lá e dá uma xeretada, que tem bastante coisa, tá? E você quer me dar uma dica ou uma ideia de algum livro que você gostaria que eu falasse, que eu fizesse uma resenha? Se você tem algum que não tá na lista desses 10, é só você colocar aqui no comentário que o livro mais votado, ele tem chance de ser falado, vai ser falado na segunda etapa, na segunda fase da nossa confraria da leitura homeopática. Obrigada por vocês estarem acompanhando o trabalho e muito ainda por vir. Tudo em busca de uma homeopatia sólida, objetiva e com uma metodologia prática. Um beijo e até breve. Tchau, tchau!